Eu fui convocado pelo meu amigo Cris para um desafio que vai provar quem é o piloto brasileiro mais rápido aqui na região de Dallas. Capacete já tá aqui, resto dos equipamentos, tripé para filmar, porque obviamente que vocês vão me acompanhar nessa, né? Bora! Ó, tá menos 4 graus hoje, mas tem sol, mas tem gelo que nevou ontem, tem gelo aqui na frente do Jetta, para quem ainda não viu a novidade do Jetta, vem em breve aí no nosso canal durante semana e bora! Pronto para o desafio? Opa, vamos lá! Quem vai ganhar? Você, claro! Obrigado, tô levando torcida, até minha filha veio. E o desafio de hoje vai ser feito no estilo Street Outlaw, sabe? Ou corridas proibidas. A gente vai fazer uma lista aqui da região e vamos ter a nossa lista para defender o nome e quem sabe venham pessoas de outras regiões para querer desafiar a gente aqui na nossa área. O que você achou da ideia, tá? Fala que o pessoal quer saber a tua opinião amor. Ótimo, ótima ideia. Pô, tudo isso? Pô, eu acho que tem que defender a área mesmo, é isso aí. Vamos começar. Você quer criar a lista das meninas também? Por que não? Por que não? Por que não? Thaizinha, eu vou falar que Thaizinha na corrida é, ó. No mínimo competitiva. No mínimo competitiva. Uma vez a ela foi andar na Granja Viana de kart, não foi que choveu, e ela bateu e ela tava irritadíssima porque ela tava liderando o grupo das meninas, não era? Não bateu, rodei na chuva, foi pior ainda. Rodou, foi parar na... Caiu maior chuva na granja e eles não trocam o pneu. Obviamente, você tá no meio da corrida, né? E aí andar de slick na chuva na chuva, my friend. Vou falar. Ó, meus desafiantes ali estão, ó. Já cheguei renovando, viu? Ó, a gente já tava achando que você queria desistir. Que esse desafio, ó. BM tá aqui, ó. E aí? Bem-vindo. Tudo bom? Tudo bem? Tudo bom? Parabéns, hein? Ô, Cris, explica um negócio que eu tava explicando pessoal. Vai ser tipo um street outlaws. A gente vai criar a lista aqui da região, como é que é? Acho que é um street inlaws, que a gente vai fazer tudo dentro da lei, né, Thiago? Que a gente faz as coisas certas, né? É verdade. Então, eu tava pensando, vamos bolar uma brincadeira, né? Fazer uma lista, talvez, de cinco pessoas ou mais, né? Que nessa lista, ao menos, e onde um desafia o outro. Tem quem tiver o topo dentro da lista, né? Acho que eu trouxe até um prêmiozinho, que vai carregar essa bandeirinha. E aí, quem é o número, você tem que ser o número dois da lista pra desafiar o número um. Ou três, igual ao street outlaws. Você não pode chegar, qualquer um chegar e desafiar o número um. E aí, você combina com aquela pessoa, como é que você quer fazer a corrida? Vamos disputar no kart? Ou seja lá como for. Os dois tem que concordar, de preferência em quatro ou duas rodas, dentro da da lei, de maneira segura, né, e divertida. Boa. Vamos desenvolver essa ideia aí. Vamos, vamos lá. Se alguém de outra região quiser desafiar alguém aqui de Dallas, fala com a gente. Isso aí. Né? Ó, Esteban é rápido também. Tô dentro. Outra vez a gente andou aqui no kart, ó, cara é rápido. E rápido no drone também, né? Também. O Esteban, brincadeiras à parte, corre de drone, não é? Corrida de drone, é meu forte. Kart é a segunda opção. Primeira opção. Ó, uma coisa de louco. Ainda vou mostrar pra vocês, qualquer hora. Ó, Henrique é rápido também, hein? Henrique é rápido no kart. A Budi aqui, ó, não brinca também. Foi rápido na outra corrida. Tá aí, ó. Vamos ter um desafio de kart. Hoje é aqui. Os karts elétricos. Já vou mostrar pra vocês lá como é que eles funcionam. São bem legais. Estamos aí. Brasileirada reunida. Galera tá pronta. Vamos andar em 12 karts. Já tá todo mundo aí dentro. Esses são os karts elétricos. Depois eu vou descobrir a potência deles, que eu não lembro. Mas eles têm as baterias aqui. Se ajusta a posição dos pedais. É bem legal, bem resistente. Feito mesmo pra ser um kart de uso amador. Mas é bem divertido. Eu vou colocar a câmera aqui no capacete e acho que vai dar uma visão legal pra gente. Vamos ver. Olha, eles fazem sorteio dos karts. Eu peguei o 23, ó. Ih, saiu a tela. Mas tá aqui. Bora. E eles têm aqui um sistema de gerenciamento, então eles conseguem controlar todos os... Eles conseguem controlar todos os karts. Vou ranou-os. Encontrar os visores. Entra aí. Certo. T tide. Música Quando alguém dá um rodão ou bate, eles diminuem a velocidade de todos os kates, então tem um kate rodado lá ó Ó, P1 nesse primeiro treino, força da Estela Agora você quer vender o Porsche, tem três andando na casa de 36 ali e o resto, a maioria andando em 37 Ó, agora a gente vai pro segundo treino, fizeram o sorteio dos kates, aqui tem todos, peguei o kate número 35, opa sumiu, mas é o 35 Marcelão vai sair bem agora, próxima, vamos ver, só a camiseta do 911 dele já vem um segundinho mais rápido Ali, eu vou no 35, eles estavam falando que eles não divulgam potência dos kates, mas ele falou que atinge 40 milhas, dá o que, uns 70 km por hora Tá aí ó, aqui tem um ponto de recarga, aqui atrás ó, é bem organizadinho, pra divertimento assim é bem legal Só esse lance dele poder controlar lá na central a velocidade dos kates, se tem algum kate que rodou e tal É um negócio bacana que torna a brincadeira bem segura Aquele momento de tensão que fica todo mundo quieto, todo mundo concentrado O Daniel ali ó Tchau, tchau 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 Marcelão jato agora, pegou um míssel, o kart 37, adota ele. O 37 passou por mim voando, quem é 37? Ele? Olha lá, ele tava com jato, é? Parecia o joguinho do Mario Kart, né, quando pega aquele negocinho, vai... Divertido pra caramba. Mas a gente não tinha virado 36 na outra? Foi, né? Foi, virou 34 agora, 2 segundos. Acho que comparando com a outra, teria saído do top 3. Ou todo mundo melhorou, ou eles deram um kart mais forte pra gente. Eu vou sair no 34, você pegou qual? 17. 17, 17 é kart bom. Tô brincando, quer dizer... Você é que lembrar, então, né? Você é que lembrar, o kart bom é o piloto mais ou menos. É, eu peguei o 34, o seu é metade do 34, mas é bom, é bom. Toda a galera já reunida, ó. Todo o grid formado. Ó, ninguém bote nessa, hein? Não pode? Não pode bater, dá distância pra dar chance pra todo mundo andar rápido. Demorou. Quer dizer, carro uma distânciazinha... Não, não tem o caso, pode bater no Cris. Tá liberado. Liberado, né? Tudo pronto aqui, ó. Tô com o meu cinto de segurança. Agora é classificação. São 10 minutos. De volta mais rápida. Quem fizer a volta mais rápida, vão determinando o grid de largada. Os tempos vieram baixando, né? A primeira bateria a gente virou 36, na segunda o P1 já virou 34. Eu fiquei em terceiro na segunda bateria. E vamos pros treinos agora, vamos ver o que que eles aprontaram. E vamos pros treinos agora, vamos pros treinos agora. Seu traçado é bom, Cris. Seu traçado é bom. Dei um tempão atrás de você. High five. E aí? E aí? Ah, então a Bud virou o míssil agora, eu falo? Cadê o seu? Ele esconde. Cara, mas o problema é que agora eu já tô detonado. Você vai fazer dois treinamentos primeiro? Puta. Meu braço já tá regaçado. Não, não é. Melhorou, senhor. Olha lá. Segundo, Daniel primeiro, olha lá. E aí, mano? Porra. 34.2, o Abud, Estevam, Rodrigo. Olha a galera andando tudo, 34, 34, T4, ó. Galera aqui tá numa estratégia pra corrida. Como é que é, Abud? Qual é a estratégia? Não vou deixar ninguém me passar, que eu vou esperar você errar. A hora que você errar, eu te passo. O Estevam? Ele achar que vai passar, eu vou destruir ele. O Estevam falou que tá com a faca nos dedos pra corrida. Olha lá. É, amigos, a corrida promete. Olha a tensão da galera. O vitorioso. Quem será que é o brasileiro mais rápido em Dallas? Vamos descobrir agora. Olha lá. Grid formado. Bora. O kart a ser batido é o número 32. Do Daniel. O 6, eu diria que é um grande favorito. Daqui pra trás é tudo favorito. Olha. Estevam, tá? Estão da galera. Tudo bom, meu Deus? E aí, ó. O Chris. Olha. O pessoal já tá no jeito, Henrique. Marcelão. Marcelão vai largar de trás, mas vai vir atropelando. Vai vir como um míssel. Você vai ver. 3,2,1... 1... O que é isso? 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 O que é isso?